O Duílio não aceita crítica, né? Cara, tudo errado, tudo errado. É. O Duílio não lida bem com crítica, não sabe responder a críticas. Agora, muito me espantam os torcedores que fazem protestos e são valentões diante de um jogador e não vão cobrar quem paga esse salário pro Luan. Não vão cobrar diretamente, cobrar, não cometer violência, não cometer crime, mas cobrar a diretoria do Corinthians. Cobra de quem concordou com esse salário do Luan, de quem contratou o Luan, agora vai cobrar, vai pra cima do Luan, ele aceitou a proposta, ele tá lá. O Sandro lembrou de outro caso aqui do Cássio, você tá falando do Luan que não tá jogando, mas o Cássio que é goleiro, talvez o maior ídolo da história do Corinthians, recebeu ameaças de morte, né? A esposa dele recebeu foto de armas. Lembra disso? No ano passado. Cássio, cara. É, o Cássio. O Cássio, se os caras fazem isso com o Cássio, o que farão com qualquer outro jogador aí que não tem esse status de ídolo? Vem cá, eles esperam conseguir o que com isso? Quem é que vai querer jogar num time com esse ambiente? Que você é arrancado do lugar em que você está e passa por um momento de terror como esse? É uma gente criminosa, é esse o nome, não é torcedor mesmo. E aliás, quando a gente fala, a gente vai esperar o quê? Alguém morrer? A gente já viu mortes envolvendo futebol, em campo. Lembra do torcedor que morreu a pauladas? Em que ano foi aquilo? 95? 95. 95, no estádio do Morumbi? Não foi? Isso pra mim foi muito marcante. Essa imagem é muito marcante. Foi no Pacaembu. Foi no Pacaembu? Essa imagem é muito marcante. Torcedores já morreram. Aí falta o quê? Falta um jogador morrer pra mudar? É gente criminosa e gente criminosa que se orgulha do que faz. Porque vai numa rede social na sequência, posta foto, todos eles com rosto, ali pra todo mundo ser identificado, pra polícia identificar. Eles têm orgulho e não se intimidam. Eles intimidam os outros e não se intimidam. Não tem medo de nenhuma punição. Porque mostra um rosto, tem lá a arroba marcada de cada um deles, a localização de onde eles estavam logo após terem cometido o crime. Então eles não têm medo de nenhuma punição. Têm orgulho, troféuzinho do que fizeram. É uma gente criminosa, uma gente bandida. Tchau.